Pessoal, esse aqui é mais um vídeo aí da série de imunossiclo elétrico. Vou mostrar pra vocês aqui os equipamentos de proteção que são fundamentais para quem está começando aí a aprender a andar. Toveleiras, joelheiras e proteções para as mãos. Porque no eventual queda, o que você vai levar direto no chão aí são as mãos. Então, você protegendo a palma da mão é fundamental. E esse tipo de proteção, ela também protege o punho. O possível dobradura aí do punho de forma rápida. Protege porque ele tem esse plástico aqui para proteger tanto a palma da mão aqui como a questão do pulso. Então, é fundamental utilizar esse tipo de proteção para andar de imunossiclo elétrico. Seja ele qual for. Seja ele um simples ou um moderno. Outra coisa, pessoal, é o capacete também. Capacete de proteção aqui. De preferência, um capacete mediano aí. Para que ele proteja a sua cabeça em uma possível queda. É lógico que se você for na manha e começar a aprender devagar, com cuidado, você não vai precisar da proteção de um item desse. Você usa ele mesmo por segurança. Mas se você começar a treinar e andar também com muito cuidado, como eu vejo pessoas experientes aí, que tem municípulos mais modernos, andando tranquilamente aí com cuidado, dificilmente você irá cair. Mas é fundamental utilizar esses equipamentos para adquirir aos poucos, né? Uma cotoveleira, a proteção aqui, o wrist guard para as mãos, né? E um capacete aí para a proteção da cabeça. Então, esse aqui é o segundo vídeo aí que eu estou colocando na série de aprendizado aí do monociclo elétrico. E continue acompanhando aí os demais vídeos que virão. Valeu, pessoal!